Olá, meus queridos alunos da Escola Esportes! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer um tipo de escala. Então, a escala que nós vamos aprender é a escala cromática. Hum, escala cromática. Muito bem. A gente só vai usar os três dizes. Dedo 1, 2 e 3. Tudo bem? Sempre que eu tiver na tecla preta, a gente vai usar o dedo 3. Na maioria das vezes, quando estiver na tecla branca, a gente vai usar o dedo 1. Mas quando tiver um grupinho de duas, uma vizinha da outra, a gente vai usar o 1 e o 2. Então, fica dessa maneira. 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. Tudo bem? Ok? A mão esquerda, nós vamos pegar nessa direção a mesma coisa. 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer, que é tocar as duas mãos juntas, parecendo que é muito difícil, mas na verdade não é tão difícil assim. Porque elas vão fazer a mesma coisa, cada uma para um lado. Usando a simetria. Então, a gente vai colocar os dois polegares aqui na nota Ré. E vai cada uma caminhar para um lado. Vai parecer difícil, mas é só tirar um pouquinho, porque não é tão difícil assim. 1, 4, 1, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Viram? Um beijo no coração.